A gente viu um vídeo do Michael Jordan, a gente quer chegar lá. Justo no ano que eu fui, a Itália entrou em crise econômica, eu fiquei um ano sem receber, né? Quando você sobe profissional, você tem que se provar. Se você fizer as coisas de qualquer jeito, acaba que você não vai conquistar o respeito dos outros jogadores, o respeito do técnico, você sempre vai ter aquele friozinho na barriga, porque você ama o jogo, né? Fala, comunidade básica, Vitão do Basquete pra Vida aqui na área. Estou aqui no Minas Tênis Clube hoje pra fazer uma entrevista muito especial com meu mano Danilo Fuzaro. Salve, irmão, como é que você tá? Fala, graças a Deus tudo certo. Tamo aí, firme. Dá um salve aí pra rapaziada na sua câmera exclusiva. Rapaziada, Danilo Fuzaro aqui, alarmador do Minas Tênis Clube. Molecado, então primeiro de tudo, agradecer ao Minas aí por ter dado essa abertura pra gente. O Instagram deles está aqui pra vocês conferirem. E o Instagram do Danilo também tá, qual que é a sua arroba, mano? Fala pra rapaziada. Danilo Fuz. Danilo Fuz. Mano, vamos começar então, né? A gente sabe aí que tem várias pessoas que assistem a gente que sonham em jogar basquete. E eu queria saber um pouco como você começou, mano? Como que o basquete surgiu na sua vida? Cara, irmão mais velho. Irmão mais velho? Irmão mais velho começou a jogar. E aí, irmão mais novo imita tudo que o irmão mais velho faz, né? E aí foi isso. Começou com brincadeira e tudo, né? Meu irmão mais velho começou a jogar racha na escola e tudo. Aí brincadeira foi ficando mais sério. Até que meu irmão mais velho a gente viu um vídeo do Michael Jordan. Que de highlight e tudo. Aí a gente quer chegar lá. E aí foi isso. A brincadeira foi ficando mais sério. Você é de onde? Eu sou de Uberaba. De Uberaba? É. Pô, boa de fé. Então sua base você foi fazendo em Uberaba. Quem não sabe, né? O Danilo, eu e o Danilo, a gente jogou na base do Minas. A gente se encontrou aqui anos atrás, mas o Danilo é mais velho que eu. E hoje ele tá de volta aí jogando. Então você veio de Uberaba direto pro Minas ou como é que foi? Não. Então, eu saí de Uberaba, fiz uma peneira lá em Uberlândia, no UTC na época. Muito tempo atrás. O UTC era forte, eu lembro. Eu fiquei dois anos lá, né? No meu segundo ano, no meio do segundo ano, eu tive a oportunidade pra Itália. Aí eu fiquei dois anos na categoria de base na Itália. Caraca, você fez base lá também? Foi, dos 15 aos 18, foi dois anos, dois anos e pouquinho, né? E aí com 18 anos aí eu vim pro Minas. Você veio pro Minas, pô, saquei. E você já veio jogando profissional então aqui, né? Então, na época eu não tinha tanta oportunidade no profissional, né? Eu fui subindo, ganhando espaço de pouquinho em pouquinho no adulto, né? Nos treinamentos e tudo. Mas foi isso, foi degrau por degrau. Pô, que da hora, mano. Como é que é a base lá? É muito diferente daqui? Cara, é bem diferente, né? Imagina a quantidade de campeonato também, né? Sim, de jogo, você joga muito mais, é muito mais organizado, né? Só que também foi um período difícil na minha vida, né? Porque justo no ano que eu fui, a Itália entrou em crise econômica, né? E eu fiquei um ano sem receber, né? Que isso! Mas aí foi uma experiência muito boa também, que fiz muita amizade, o pessoal cuidou de mim lá, então tem uma amizade que dura até hoje lá, né? Basquete tem ideias, né, mano? Não, bom demais, mano. Então, você voltou e teve toda essa transição da base pro adulto, cara. Eu queria saber de você duas coisas. Primeiro, qual foi o maior desafio, tá ligado? De você estar ali cavando seu espaço no adulto. Também, qual foi o maior aprendizado que você teve nessa época? O desafio dessa transição da categoria de base pro adulto é você entender o seu rol. Porque na categoria de base, você começa a se destacar, você começa a ganhar pra iminência ali na categoria de base. E quando você sobe pro profissional, pro adulto, você não vai chegar com esse mesmo destaque que você tem na categoria de base. Liberdade também, né? Isso, e querendo ou não, adulto também, o jogo é mais rápido, é mais pensado, é mais tático. Então, você tem que ir aprendendo ali o jogo, aprender o jogo. E isso entendendo o seu rol, tem um rol menos importante nesse começo de carreira, né? E fazendo as pequenas coisas, né? E nesse, vamos falar nessa trajeção aí, foi bem bacana, né? Você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, vai aprendendo a ser mais humilde também. Então, é um período difícil, mas é um período, acho que fundamental pra todo atleta, né? É, o período chave ali, né? É. Muito sonho, mas também é temido por muitos, né, cara? É. Mas interessante, né? Então, fica aí pra molecada, né, essa questão de se aprender o seu espaço. E imagino que muita dedicação também, né, velho? Mostrar serviço também quando precisa. Sem dúvida. A dedicação tem que ter ali todos os dias, né? Isso aí é o pré-requisito, né, mano? Sem dúvida. Sem ela, você nem chega. É, quando você sobe profissional, você tem que se provar que você pode estar ali, né? Que você tem que ganhar seu espaço. E se você fizer as coisas de qualquer jeito, acaba que você não vai conquistar o respeito dos outros jogadores, o respeito do técnico. Sim. E tudo isso soma, né? Você tendo uma abordagem mais séria, profissional, né? Se dedicando, a tendência é que as coisas aconteçam, né? E, graças a Deus, na minha carreira foi acontecendo do jeito certo e consegui ter uma projeção muito boa na minha carreira, né? Total, mano. Agora eu fiquei bem curioso, porque eu tinha pensado isso pro adulto, que no adulto você chegou a jogar na Europa também, né? Sim. Eu queria que você me falasse um pouco qual que é a diferença do basquete na Europa pro basquete brasileiro. Cara, eu joguei na Lea Biora, segunda divisão na Espanha, né? E lá é uma liga muito tática, né? Você tem aquela coisa que você não joga tanto tempo, é um jogo mais intenso, você vai jogar 20, 25 minutos, quando muito, né? E lá você joga uma vez por semana. Aqui no Brasil é diferente, a gente joga duas, três vezes por semana. É, aqui já é uma quebradeira, né, mano? É, então não tem como você preparar muita coisa tática, né? Então, como lá, você joga uma vez por semana, a carga tática é muito grande. Então, acaba que, por exemplo, você joga bem um jogo, no outro jogo, o outro time, ele vem com a estratégia toda pra parar você. Então, o jogo coletivo, a tendência é ser um pouco maior, né? E no Brasil é um estilo de jogo diferente, mas cada... no Brasil tem suas particularidades, é difícil de um outro jeito, né? Então, assim, a adaptação, quando eu fui pra Espanha, cresci jogando no Brasil, a adaptação foi mais fácil. Quando eu fui pra Espanha, a adaptação foi diferente, né? É como se a gente começasse do zero, né? Sim, boa defesa. Mas, é, foi muito bacana também. Tive dois anos de experiência lá, foi bem bacana. É legal, enquece muito, né, mano? E, cara, é bom que a gente vê atualmente que o cenário do basquete do Brasil vem melhorando muito, né? Em termos de estrutura, em termos de audiência. E isso acaba que é bom por vários motivos, mas acaba que quando você vai jogar, joga com ginásio lotado, torcida cornetando, chega no ginásio adversário, às vezes tá aquela panela de pressão. E eu queria saber de você, mano, como que é essa questão, como que você faz pra ficar focado no jogo, tá ligado? Como que você não deixa a pressão te afetar? Cara, chega um momento assim que, quando você tá no jogo, você fica tão focado no jogo, tão concentrado, que às vezes você não percebe. Eu, na minha carreira toda, eu nunca busquei prestar atenção na torcida, no que a torcida tá falando, porque acaba que você vai perdendo o foco do jogo. Então, meio que acontece naturalmente, né? Você se concentrando pro jogo, concentrando jogada a jogada, no que o time tá fazendo, as opções táticas que o técnico passa. A tendência é você ficar tão envolvido no jogo que você não vai prestar tanta atenção. Pode acontecer um lance ou outro de você prestar atenção na torcida, sim. Mas eu, pessoalmente, eu tento focar mais no jogo e não colocar tanta atenção. Tem gente que consegue, que eu não consigo. Tem gente que se motiva, inclusive, né? É, sem dúvida. Mas, com certeza, quando eu jogava também, essa nunca foi o meu estilo, tá ligado? Meio que a torcida ficava ali no background, só que você meio que não via, né? Só que se deixasse também se levar a perder o foco, acabava que afetava. Você faz algum tipo de preparação mental, mano? Como que funciona? Eu tento deixar as coisas um pouco mais leve, né? Eu tento focar... Isso meio que vai acontecendo naturalmente. Focar todo o trabalho que a gente faz durante a semana, antes dos jogos, né? Todas as horas que a gente coloca aqui, que ninguém vê, de treinamento, de arremesso. De detalhe, né? Então, a concentração, ela vem meio automática. Claro que a gente cria a nossa rotina, né? Coloca lá as botas de normateca, recuperação. Estuda o plano tático de jogo, né? Que o Léo passa. Então, é meio que... Querendo ou não, aquele friozinho na barriga, ele já te ajuda a concentrar, né? Isso pode falar o que for, mas a experiência que você tiver não vai passar. Você sempre vai ter aquele friozinho na barriga, porque você ama o jogo, né? É bom que você fica ligadão também, né, mano? Exatamente. Você fica na expectativa, né? Então, é... Foi da hora. A concentração, ela acontece naturalmente, mas você tem a sua rotina que te ajuda, né? A preparar a concentração, né? Entendi, mano. Pô, da hora. Bom que eu fiquei de dica pra molecada. E agora, pra gente encerrar, né? A gente viu que o Minas veio de uma temporada muito boa no ano passado, chegando na semifinal, indo bem na semifinal. Acabou que ficou por pouco. E a expectativa do torcedor, querendo ou não, é grande, né? Porque a gente tem vários jogadores que renovaram, chegaram aí grandes nomes também. Eu queria saber um pouco de você. Como é que é a expectativa pra essa nova temporada? Uma pergunta bem de jornalista agora pra você. A expectativa tá lá em cima, né? Como você disse, ano passado foi ali no jogo 5 contra a Franca, né? Nos últimos minutos. Sim. E sempre ficou aquele gostinho de quero mais. Eu dava pra ir mais longe, né? A expectativa tá lá em cima, né? A gente... Eu acho que o Minas tem mostrado ser um projeto muito sério esses últimos anos. Tem chegado sempre nas cabeças em todos os campeonatos que tem disputado. Nos últimos anos, sempre chegando na semifinal, sempre batendo na trafa pra ir pra final. Sim. E quem sabe, né? O nosso objetivo é que esse ano seja o ano, né? Amém, mano. Então vamos trabalhar por isso. O decorrer do ano tem muitos altos e baixos. A tendência nossa é tentar diminuir esses altos e baixos, né? E tentar fazer a melhor temporada do Minas, né? Amém, irmão. Amém. Estou com você. É isso. Tamo junto, viu, véi? Amém. Tamo junto. Valeu demais, molecada. Segue o homem aí no Instagram. Então é isso. Tamo junto. Deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E eu te vejo na próxima. Valeu, molecada. Boys Life. E eu te vejo na próxima.